Meus amigos, o Partido Trabalhista acabou de visitar aqui no Museu de Imprensa, situado na cidade de Câmara de Lobos, uma importante exposição relacionada com as comemorações dos 40 anos de autonomia política da Madeira. E essa exposição relaciona-se com os jornais que foram editados na Madeira após a autonomia. E há 42 títulos de jornais que apareceram desde 1976 até agora. Escusado será dizer que dos 41 jornais que foram fundados na Madeira, só restam 5. E desses 5 jornais, praticamente todos são situacionistas. Os jornais ditos de oposição praticamente não existem na região autónoma da Madeira. E isto por culpa dos tribunais madeirenses. Os tribunais que a República coloca aqui na Madeira são os maiores inimigos da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão na região autónoma da Madeira. E aqui encontramos a resposta para a inquietação do grande jornalista continental do Expresso, que é o Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, ontem, numa entrevista a um diário situacionista da região, dizia que não é saudável e espanta-se que o PSD esteja a governar há mais de 40 anos aqui na região autónoma da Madeira. Diz o grande jornalista que não é saudável e que não é normal. Mas aqui está explicada a longevidade do PSD aqui na Madeira, na região autónoma da Madeira. Está explicada não só pelo fenómeno do caciquismo, como pelo fenómeno da falta de liberdade de imprensa na região autónoma da Madeira. Aí eu sou uma testemunha, portanto, disso mesmo, porque cheguei a ser diretor deste jornal, que é o jornal Garajal, que praticamente foi extinto pela perseguição dos tribunais. Ora, como aqui na região autónoma da Madeira os tribunais são inimigos da liberdade de imprensa, fazem o papel da PID, o papel da censura, aplicando multas aos editores e aos jornalistas que escrevem fora do situacionismo, naturalmente que os jornais desaparecem. Nenhum pode sobreviver a não ser que seja na clandestinidade. E praticamente aqui na região autónoma da Madeira, que supostamente é democrática, os jornais que não sejam situacionistas só podem ser clandestinos, editados de uma forma clandestina. Portanto, existe atualmente menos liberdade de imprensa do que aquela que existia no tempo do Salazar.